Olá, pessoal da PlacarTV, de volta agora para falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira à noite, o Santos foi até Fortaleza e conseguiu uma importante vitória diante do Ceará por 1x0. O gol foi marcado por Otero, cobrando falta, ainda no primeiro tempo, cobrando muito bem a falta, um dos gols mais bonitos de falta, sinceramente, gente, que eu vi na minha vida. Impressionante a caída que a bola deu, não dando chance nenhuma para o goleiro Richard fazer a defesa. Com esse resultado, o Santos assumiu, momentaneamente, a liderança da competição Série B. Não se esqueçam. O Santos agora tem 25 pontos em 14 partidas disputadas. Oito vitórias. Fez agora o seu vigésimo primeiro gol, é o melhor ataque da competição. Então, sofreu 11 gols e tem um saldo, portanto, de 10 gols. O Havaí está em uma segunda colocação com 23 pontos. Só que o Havaí vai jogar na segunda-feira contra o Novo Horizontino, lá na ressarcada em Santa Catarina. Se o Havaí ganhar o jogo, ele vai a 26 e volta para a liderança do campeonato. Se ele não conseguir vencer, ou seja, se ele empatar ou perder, o Santos mantém a liderança da competição. Vamos falar sobre isso, pessoal. Mas antes, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui na PlacarTV. Não se esqueçam, hein? Se inscrevam que é muito importante aumentar a nossa base de assinantes. Inscrevam-se no PlacarTV, dê um joinha, que é o like, que é importante para propagar o nosso canal no YouTube. E ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que a gente vai colocar conteúdos no ar, quando a gente vai escutar vídeos, quando tiver programas, para vocês poderem acompanhar a nossa programação e o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? Conto com vocês. Então, gente, é o seguinte. O Santos começou o jogo hoje com uma incerteza muito grande, né? A respeito da permanência ou não do técnico Caribe. Até porque, antes do jogo, ele deu uma declaração dizendo que a questão dele, o futuro dele no Santos, tinha mais a ver com estar entregue às mãos do empresário dele, o Paulo Pitombeira. Então, isso criou um grande ponto de interrogação. Ué, se ele estiver interessado em ficar no Santos, é ele que diga. Sim, quero ficar. Se ele não tiver interesse, ele diga. Olha, não vou ficar mais, esse é o último jogo, sei lá. Mas, ao dizer que entrega na mão do empresário dele e pede para que os jornalistas procurem o empresário dele para tirar qualquer dúvida, ele deixa a dúvida no ar. Ele deixa a dúvida no ar. Não se sabe se ele vai continuar no Santos. Ele disse depois do jogo que a cabeça dele agora está toda focada em relação à próxima partida. Daqui a dez dias, contra o Ituano na Vila Belmiro. Tá? Então, muita coisa ainda pode acontecer. Muita coisa ainda pode acontecer. Então, o fato de ele não ter respondido aos repórteres depois do jogo se vai ficar ou não no Santos, deixa esse grande ponto de interrogação. Deixa isso. Você tem certeza depois do que ele disse depois do jogo? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza nenhuma. Para mim, existe a possibilidade, sim, senhor, de o Corinthians contratar o treinador. O Corinthians que teria feito, segundo o Neto, disse na TV Bandeirantes, uma proposta de um milhão e meio por mês de salário. Um milhão e meio de reais por mês de salário. Ele não ganha 500 pau no Santos. Não ganha. O salário dele está girando em torno de 450 mil reais. É muito dinheiro. E outra coisa, gente. É bom a gente lembrar que o Carilli, ele... A gente fala muito do Cuca, mas é bom lembrar que o Carilli também costuma abandonar trabalhos. Ele fez isso com o Corinthians, quando ele falou que nem um caminhão de dinheiro o tiraria do Corinthians. Ele acabou indo embora para o Japão. Ou foi para o mundo árabe, não lembro mais. Mas ele saiu. E no Japão agora, no Vevarem, ele deixa o trabalho para ir para o Santos. E se fizer isso agora, sair do Santos e para o Corinthians, é mais um trabalho que ele abandona. Que é próprio, aliás, não só dele, não só do Cuca. Os treinadores fazem isso. Quando são demitidos, reclamam que os clubes não dão segurança, não dão estrutura para continuar o trabalho. E quando tem oportunidade de sair, são os primeiros a ir embora. Então é muito complicado a gente ficar aqui defendendo o treinador. Ah, sequência de trabalho, etc e tal. Porque eles são os primeiros a irem embora quando aparece uma oferta mais vantajosa. Então é isso, pessoal. O Carilli permanece no Santos momentaneamente. Mas não se sabe exatamente por quanto tempo ele vai ficar. Então, pessoal, Carilli à parte, vamos falar um pouquinho mais do jogo. O jogo foi um jogo muito conturbado. Especialmente pela vitragem muito ruim, muito confusa. Duarto Baiano, Emerson Ricardo de Almeida Andrade. Ele deveria ter expulsado o Aderlan no primeiro tempo. Não expulsou. Depois expulsou o Rodrigo Ferreira, também lateral direito do Santos, assim como o Aderlan. Num lanche que o cartão amarelo talvez resolvesse. Enfim, ele deu um pênalti para o Ceará, que na verdade não aconteceu. E ficou aquela enrolação do VAR, vai chamar. O VAR ficou primeiro um tempão olhando para saber se ia chamar ou não. Depois resolveu chamar, ele foi lá. Olhou, ficou mais um tempão. Depois resolveu anular o pênalti. Enfim, uma confusão. Uma confusão. Típico, próprio da arbitragem brasileira. E dessa vez, ao contrário do que aconteceu nos outros jogos, do que acontece em outras partidas, os jogadores não ficaram formando rodinhas em torno do árbitro, pressionando e reclamando o tempo inteiro. Ele foi mal porque ele foi mal. Ele foi mal porque ele é ruim. Então, o departamento, a comissão de arbitragem da CBF tem que ficar atento. Porque um ato desse, Emerson Ricardo de Almeida Andrade, da Bahia, não tem condições de apitar. Não é que vou mandar ele para a Série C ou para a Série D. Não, a Série C e a Série D não podem ser punidas. Ele não pode apitar Série A, Série B, Série C e Série D. Ele tem que passar por um curso de reciclagem. Porque, de fato, ele apitou muito, muito mal. De qualquer maneira, para o Santos, o resultado com aquela anulação do pênalti acabou sendo mantido. O pênalti não foi marcado, o Santos segurou esse gol que foi marcado pelo Otero, eu falei para vocês, aos 23 minutos do primeiro tempo. O Ceará atacou, atacou, atacou e o Santos defendeu na base da vontade, na garra, no coração. Porque, mais uma vez, mostrou-se um time completamente perdido em campo. Completamente perdido em campo. O Santos parecia um bando. Mas os jogadores compensaram essa deficiência tática por conta do trabalho mal feito do Carilli com disposição, garra e força de vontade. Dessa maneira, conseguiu segurar o resultado de 1x0 até o final do jogo. Resultado esse, repito para vocês, que deixa o Santos na liderança no Campeonato Brasileiro da Série B com 25 pontos, 2 pontos a mais do que o Havaí, que é o segundo colocado, mas que joga na segunda-feira em Santa Catarina contra o Novo Horizonteiro. Se ganhar, ele recupera a primeira colocação. Se empatar ou perder, o Santos mantém a primeira posição no Campeonato. Então, o que vai ficar agora, para a gente, é uma outra preocupação. Em relação ao zagueiro David Ricardo, da equipe do Ceará, que ele teve uma conclusão no lance, já no final, faltavam 40 segundos para acabar o jogo, envolvendo o goleiro Gabriel Grazão. Ele sai para dar um soco na bola, o cotoveiro dele bate na nuca, aqui assim na nuca do David e ele sente, cai, o departamento médico do Ceará entra em campo, mas depois ele acaba sendo retirado do estádio, inclusive, por ambulância e, segundo o relato, sair desacordado. O torcedor está aqui, nada de importante, nada de grave aconteça com o David e o Ricardo, que ele passe a noite em observação, que é o que provavelmente vai acontecer, e que ele já seja liberado nesta manhã de sábado para passar um final de semana com a família. Pessoal, então é isso, não se esqueçam, se inscrevam aqui na PlacarTV, não se esqueçam, dê o like, que é o joinha e ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que a gente solta um novo vídeo. Vitória importante do Santos, 1x0 em Fortaleza, terceira vitória do Santos fora de casa na competição. E o Santos com esse resultado, digo uma vez mais, é o líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Nos vemos.